Rodrigo E o CD enroscando Na sua mão, o servo O touro sai, ó Tá vendo a correia do CD, ó Enroscou já, tá vendo ela passar ali, ó A pessoa que pega no pescoço E costuma tirar o foco do boiadeiro E tem aquele tem marrã nele, olha lá E mesmo assim, ó Ele sentia correr, mas é um perfeito, ó Vocês estão vendo? O peso todo na perna direita Porque a perna de fora não precisa Não é à toa que ele foi o melhor da CR em 2018 88 pontos, a maior nota até agora é o novo líder